O que eu percebo hoje, e o que eu entrei ontem na noia deste homem, o gênio Kerrigan, é que o que parece que é alastro, não é alastro. O Kerrigan, ele não tá de sacanagem com a nossa cara. Por mais que você ache que esteja. Por exemplo, esse round, ele entrou na frente. Ele morreu. Ele não conseguiu nem ver da onde ele morreu. Ele não sabe quantos tem lá dentro. E ele falou, vai, relaxa, confia, pode entrar. E o time perdeu. Aí você fala, porra, ele tá de sacanagem com a minha cara? Eu acho que ele tá, porra. É inacreditável, bicho. Tu entrou na porra do bomb, eu tô tentando analisar a face. Tu entrou no bomb, tu nem conseguiu ver da onde você tomou. E aí você manda o time entrar, porra. Olha lá. É brincadeira, não dá pra fazer isso não, velho. Não dá pra fazer isso não, cara. Ele nem viu da onde ele tomou. Ele viu da onde ele tomou. Ele nem viu da onde ele tomou. Acabou a análise. Outsiders 2 fez um. 13 meses, Gal, Gal. Obrigado pela companhia de tanto tempo. Tamo junto, muito obrigado. Uma sugestão para você jogar. Joga um beijo em mim. Oh.